E aí ó, aquele grauzinho na bomba, agora só ver se o Robert tem um pretinho ali, porque o meu acabou. Esse meu ficou caído pra cá, não sei se a bobina ficou mais pra lá, sei lá. Tu é doido. Eu ia lavar a gabina, mas tava muito porra de vermelha, eu não vou lavar. O que tu vai fazer? Vai lavar a gabina? Meu Deus do céu. Eu vou encostar o meu pra lavar a gabina então. É, eu não vou lavar a gabina. Se roda, roda o trem que já era. Gabina o cara lava em casa. Não é pra lavar a gabina na rua. Aí ó. Você tá verde. É a galera do nartão, da bobina Não tem o que fazer Espuma? Tá lá na caixa Tá lá também? Por enquanto Ele pediu agora Obrigado aí agora Cê tá doido Tá aqui na caixa Tá entregando Já era Tem que ler as fadas de novo Vou ver Dar uma enxadinha Deixa eu lavar isso por mim Tô passando a roda Senão vai marcar mais ainda Faz desgraça Meio de melhorar, tá piorando Tô doido Robert vai lavar a gabina Eu não vou lavar a gabina A gabina é cheia E aí meus guris Não tem um minuto de sossego Né? Aí Tempo, como é que tá? Foi lavar as rodas Tempo passou pra chuva E já vai chover, né? Né? Já vai dar-lhe água, né? Ó, Robert Tuas coisas Cadê o cheirinho de infância? Vou pegar o cheirinho de infância aqui Ah, não é? Lembranças da infância Ó Lembranças da infância Cheirinho de neném Você tá doido Hum, ficou cheirosinho Agora é só esperar chover, né? Aí Pelo menos o O peitinho tá passado O verde foi feito Aí, ó O Robert tá com uma mudança dentro do caminhão A mudança do pai Você tá doido É lá que passa, né? Os guris tão só perdados, hein? Tu não é doido Olha os gurises Galera da bovina E a chuva, véi Eu vou ficar na chuva também, ó Foi dar o talento, começou a chover, né? Não pode fazer isso, né? Nós temos que abandonar, né? E aí, ó Caçambando a rodovina, né? Cinete Bora, toma um banho de chuva agora Que se lasca Tchau, obrigado, né? Aí, ó Tem um do Maringá, já Já fui lá na Noma Deixei a nota Tudo certinho Marquei minha vez Fui o primeiro a chegar E, ó O grau já tá rolando, né? Já lavei a gabina As rodas Tô tomando uma corona bem de boa Que ninguém é de ferro Aí Cê tá doido Lavei o chassi ali atrás Na parte de trás, tá vendo? As badaninhas traseiras aqui Já dá uma diferença no carro, né? Tu é louco Não é que pode, né? Dá lá sujo, sujo, sujo Só dá lá um pedacinho já Já dá uma diferença Pensa aqui, ó Agora eu vou ver se eu garro coragem Pra lavar pelo menos Vamos ver aqui, ó O chassi aqui que tá bem sujo Porque a carroceria Ela não tá tão suja Claro, tá sujo, né? E, ó Dá de ver que tá sujo Só que não tá Assim, ah 100 por hora Ninguém vê nada Mas o chassi tá bem sujo Que a vez do outro lado O André não tem Ali, ó O bagulho tá cinza Branco É branquiçado Não tem maior diferença De onde tá sujo Pra onde tá limpo, ó Cê tá doido Eu acho que eu vou lavar Só o chassi Que usa para barrinho O chassi Eu não daria lá Dos dois lados E já era Lavar a caixa ali também Aparece bem E tudo certo Tu é doido E depois botar pra dormir, né? Nós merecemos também O chassi tá doido O chassi tá doido O chassi tá doido